E aí, beleza? 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 Não tem de nada, né? Não espalcar português. Gosta de dançar? Dançar... Party... Music, music... Party... Imagina você agora. Pensar umaoura melhor. Penco. Eu sempre estou aqui. A O que é o problema? Você tem que parar com isso, irmão! Você vê que ele não vai para o frio. A CIDADE NO BRASIL